Mas vamos então curtir pela primeira vez aqui a música do cantor Celso Ângelo. Aplausos pra ele! A noite quando te procuro diz que está cansada De manhã não tem seus beijos ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Já levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceito o meu coração A noite quando te procuro diz que está cansada De manhã não tem seus beijos ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Já levantei com o pé esquerdo Já levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceito o meu coração E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é de mais De mais te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceito o meu coração Celso Ângelo